Nas redes sociais de Sorocaba, todo mundo compartilhando, todo mundo dando os parabéns e o resumo do que ele diz é o seguinte, que é uma indústria dos advogados trabalhistas, das multas, ou seja, advogado e justiça, é uma indústria que prejudica o empregador, o empresário, mas principalmente o micro e o médio. O senhor acompanhou isso, o senhor viu isso, teve repúdio da OAB, outras categorias, qual que é o posicionamento central da justiça em relação a isso? Só gostaria mais uma vez de destacar que o doutor João Batista é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região, fica em Campinas, é especialista nesta área e faz parte. Bom, só para dizer que eu não estou aqui representando o Tribunal de Campinas, porque é pelo nosso presidente, mas como cidadão e como diretor associativo, morador de Sorocaba, estudioso, professor, eu estou aqui, eu não posso representar o Tribunal nessa matéria. Mas antes de responder a sua pergunta, Deda, só esclarecer que eu agradeço esse espaço imensamente, esse espaço, porque na grande mídia não está havendo esse espaço. Nas grandes redes de rádio e TV, aqui é uma grande emissora de rádio, mas nas nacionais nós não temos espaço para pontuar. Nós não somos donos da verdade, mas queremos levar também, contribuir para esse debate. Respondendo a sua questão, é muito complicada essa questão aí do excesso de litiosidade no país. Poderíamos fazer um programa aqui de duas horas tranquilamente. Saímos de um regime ditatorial, fomos para uma constituição de 88, na feliz expressão de Luiz Guimarães, uma constituição cidadã, luz ainda que de lamparina na vida dos desgraçados. E essa constituição é, de fato, essa luz de lamparina, porque se não fosse ela, o artigo 7º já teria dançado aí no rolo compressor das reformas. Para você ter uma ideia, Deda, a vara de execução fiscal aqui de Sorocaba tem 250 mil processos de execução. A Justiça do Trabalho, as quatro varas do trabalho de Sorocaba, tem 45 mil processos. Quer dizer, então, que a sociedade brasileira precisa rever os seus conceitos, pensar um pouquinho mais de ética, em contato com países aí desenvolvidos, o juiz decide, a parte cumpre. Aqui no Brasil, não, uma grande... 70% desse número de 45 mil processos aí que ocorrem na Justiça do Trabalho é execução. O juiz decidiu e a parte não cumpre. É, então, em coisa que em outro país, juiz decidiu, se cumpre, não precisa entrar na fase de execução e penhorar bens e tal. Eu sei que tem casos que a pessoa não tem bens, mas muitos não, muitos só negam a propriedade. Isso aí diz que é um equívoco do deputado quando ele faz a afirmação, então. Há um número expressivo de litígios trabalhistas? Ah, isso é fato, a gente não pode tapar o sol com uma peneira. Temos que fazer reformas? Temos, mas temos que fazer reformas com seriedade. Eu tenho defendido que nós temos que fazer um código do trabalho, assim como Portugal acabou de fazer. Essa proposta de lei, de falar que não passe de mágica. Nós, brasileiros, temos essa tendência. Ah, vamos dar um jeitinho. A maior preocupação é o negociado sobre o legislado. Exatamente, e o Rodrigo Maia está aqui, né? O Rodrigo Maia que falou que não sabe por que tem. O PL da terceirização do Sandro Mabel estava arquivado na Câmara. Acabamos de votar ano passado, na gestão do Cunha, um PL sobre terceirização que já é ruim. O PL do Sandro Mabel, que estava para ser pautado ontem, ou vai estar sendo pautado agora de manhã na Câmara, é uma tragédia. E que seriedade de país, que ética que há num país que votou um projeto há menos de um ano e agora quer votar outro. É mais prejudicial ainda para o... Porque a função fim agora pode ser terceirizada. É tudo, inclusive na administração pública. Então, terceirização ampla, geral e restrita. Eu reputo que falta um pouquinho de seriedade aí dos nossos polícias, porque se votou aquele PL há menos de um ano, por que que tem que tirar um lá das calendas, né? Lá dos arquivos, um PL que ainda é muito mais prejudicial ao trabalhador. E também a questão do trabalho temporário, que vai para 240 dias, um contrato temporário. O trabalhador não vai ter direito às verbas na rescisão, você precariza, não vai ter direito ao seguro-desemprego. A questão é muito séria. E o que é pior, Daniel, porque não sou eu que estou falando agora. A presidente do FMI e o presidente da ONU, falando que o neoliberalismo, onde foi adotado, foi um fracasso. E a ONU e o FMI não recomendam o que os nossos políticos querem fazer. Retirar direitos trabalhadores. Porque isso que se quer fazer nada mais é do que retirar direitos trabalhadores. Pegar a declaração do nosso presidente, muito infeliz a declaração do Temer. Não, o trabalhador trabalha 12 horas, 4 dias, folga, sexta, sábado, domingo. 12 horas por dia, jornada de trabalho, falta um estudo mínimo do que é medicina e segurança do trabalho. A partir da 8ª hora da jornada de trabalho, o número de acidentes de trabalho aumenta exponencialmente. Mas vamos dar de barato, entre aspas, essa questão aí da medicina e segurança do trabalho. Se a gente pegar hoje, na legislação atual, você tem 4 dias vezes 4, são 16 horas extras. Pelo do Temer, pelo que ele defendeu em público, está gravado. Você pagaria 4 horas extras, porque passaria de 44 e iria para 48 horas. Quer dizer, então vamos surrupiar do trabalhador 12 horas extras. Vamos tirar do trabalhador 12 horas extras. Agora, Jornalista, por que você acha, com sua experiência, você tem essa visão clara do ponto de vista da justiça, por que você acha que o político está fazendo o contrário disso? Porque, eu acho que primeiro, porque não estuda. Eu acho que falta uma boa assessoria, porque há uma discussão no Brasil, a legislação do trabalho é burocrática. É burocrática. Mas ele não se interessa em estudar, viu, doutor João? Não se interessa, e ele vai, ele estuda aquilo que lhe é conveniente. Ele tem um discurso afinado com aquilo que lhe é conveniente. Agora, quem lhe dá este norte para ele defender determinada situação, que eu não sei. Porque não é possível tanta gente defender algo sem ver os dois lados. E isso é demonstrado claramente. Se falta estudo, penso que o principal objetivo dessas reformas é aumentar postos de trabalho e aumentar a condição do trabalhador, e isso leva o país lá em cima, lá à frente. Então, isso não é verdade. Isso não vai acontecer com essas reformas. Parabéns pela pergunta muito pertinente. Essa pergunta é que a presidente da FMI e o presidente da ONU falaram. Os países que adotaram essa política neoliberal, que são Espanha, Argentina e México, o México eu não tenho certeza, mas Espanha e Argentina eu tenho certeza. Tem maior número de desempregados hoje do que o país, do que o Brasil, com a sua maior crise da história. O desemprego na Espanha e na Argentina é maior que o nosso. Quem adotou esse receituado. Não há um estudo científico e eu desafio. Quero que alguém apresente algum estudo científico falando que liberalizar direitos dos trabalhadores aumenta pós-trabalho. Isso é uma grande mentira. Eu quero que alguém traga algum estudo aqui comprovando. Eu nunca vi. O que aumenta pós-trabalho é uma economia aquecida. É uma administração do país séria. Que empresário, agora com o escândalo da carne, que empresário, que indústria de fora vai vir investir num país que os ministros toda hora estão envolvidos em casos de corrupção. A gente tem problemas sérios para resolver e essa credibilidade do país. Se nós voltarmos dois anos e meio, três anos atrás, nós estamos vivendo um pleno emprego. Eu achei que nunca ia ver isso na minha vida. Tantas vezes vim aqui falar com a Ercolinha aqui na rádio sobre a questão de primeiro de maio, desemprego. Achei que nunca iria ver isso na vida. E vi pleno emprego com a legislação trabalhista que tem hoje. Então a legislação do trabalho não foi a causa da crise. Estão querendo colocar a previdência e a legislação trabalhista como pato, pagar o pato da crise. Mas não são. Temos que evoluir. Eu não nego que temos que evoluir, mas temos que desburocratizar a legislação trabalhista, mas preservando o direito do trabalhador. O negociado quer prevalecer sobre o legislado para melhorar a situação do trabalhador. Está na nossa Constituição lá, cidadã. Agora, para prejudicar, por exemplo, vamos negociar a licença gestante, o tempo para amamentação, as férias. Se eu der dois dias de férias para um trabalhador por mês, chega no final do ano, entre 25 de dezembro e 31 de dezembro, eu faço a ponte. Dou quatro dias. Dei férias para esse trabalhador? Não dá. Não dei férias. Se pegar qualquer estudo sério, sério, isso daí também não sou eu, é estudo da área de medicina. Para a gente se desconectar nas férias, infelizmente a gente trabalha feito louco, hoje eu acho que estamos trabalhando mais do que na época da Revolução Industrial. Mas são necessários 20 dias para a pessoa se desconectar. É por isso que as férias em todos os países civilizados são acima de 20 dias. Alguns 25 dias mais úteis, que acaba dando mais ou menos os nossos 30 dias. Aqui o Brasil não é uma jabuticaba. Falam da Justiça do Trabalho, que é uma jabuticaba, só tem no Brasil. Não é verdade. Isso daí é uma ignorância de quem está falando isso. Porque tem Justiça do Trabalho na Inglaterra, tem Justiça do Trabalho na Alemanha, igual a nossa. É um poder judiciário com a vertente trabalhista. Tem na Espanha, tem aqui no Uruguai, tem na Argentina, tem no México. Então a Justiça do Trabalho não é uma jabuticaba brasileira. Infelizmente alguns jornalistas falam isso. Acho que deveriam se informar primeiro, ouvir o outro lado, que como eu falei, na grande mídia infelizmente não temos espaço. E ficam falando em verdades. Eu acho que isso não contribui para amadurecermos enquanto nação. Eu falei para o deputado Vitor Lippe, tive a oportunidade de conversar com ele, sempre muito solícito. Mas temos que caminhar para um código de trabalho dele. A gente tem que fazer debates com toda a sociedade brasileira, de forma transparente, e que prevaleça o que é melhor para o país. E não só para um setor. Porque hoje, da forma como está sendo conduzida essa reforma trabalhista, vai beneficiar alguns setores e com algumas agravantes. Por exemplo, falam, não, diminui aí os direitos do trabalhador, a empresa vai injetar, vai dar o dinheiro para o trabalhador. Não é verdade isso também. Por quê? As nossas multinacionais, diferentemente de outros países, por exemplo, a multinacional que esteja na Alemanha, ela não pode devolver o lucro, remeter para a sua sede o lucro sem uma contrapartida econômica na balança comercial. Nós não temos essa exigência das multinacionais. O que fatura, manda ver e pronto. Manda, acabou. Então, acha que a multinacional vai, o lucro dela, ela vai dividir com o trabalhador aqui, ou vai mandar lá para a sede dela e distribuir para os acionistas, sabendo que a economia global funciona dessa forma? Eu reputo que a pessoa está sendo ingênua achar que uma grande multinacional que está aqui no Brasil, se ela puder pagar menos para o trabalhador, sei lá, vai pagar mais para o trabalhador, ou ela vai mandar isso como remessa e ações para os acionistas?